Bora pra cima Paraíba, agora é Pedro Cunha Lima 45, com coragem pra mudar, a transformação tem nome certo Pedro, Pedro, o que a Paraíba quer é Pedro, Pedro A novidade do governo é Pedro, tem que ter coragem pra mudar Do jeito que tá não dá, a Paraíba em peso vota Pedro, Pedro, volta no 45 é Pedro, Pedro Hora que o futuro acorda cedo, tem que ter coragem pra mudar Do jeito que tá não dá, a Paraíba em peso vota em PPPPPPPPP Pedro, Pedro, vota no 45 vem com a gente Nosso estado tem que andar pra frente, tem que ter coragem pra mudar Do jeito que tá não dá, a Paraíba em peso tá com Pedro, Pedro O que a Paraíba quer é Pedro, Pedro, é Pedro no governo é 45 Vamos com coragem pra mudar, agora é Pedro no governo é 45